Securua, amiga do céu, como é que eu vou fazer pra sair daqui? Eu passo o Uber, nada, nada, meu Deus, cadê a prefeita pra ajeitar isso, Senhor? Amiga, amiga, para aí da carola, amiga do céu A história da minha rua eu vou contar aqui pra vocês, pra vocês Oi, o bem, você tá assistindo a cada uma pra passar aí uma vez, uma vez A história da minha rua, eu vou cantar mais uma vez, mais uma vez Olha o negócio aqui tá ficando, tá dando pra passar nem uma vez... Nenhumavêes... Olha, se tu passar por aqui, isso aí já vai se dar Se não tu vai, se não tu vai, se não tu vai! Ele vai sonar, se não tu vai, se não tu vai... Eee prefeito? Aqui dá pra criar fé! Arruma! Fih!